Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu eu, Kai. Bem, tô bem cansado, né? Espero que eu consiga fazer um vídeo decente. Vídeo da vez é de anime da temporada. Temporada, no caso, de inverno de 2023, aquela que acabou no finzinho do ano passado. Minto. Aquela que acabou agora, em abril. Começou no finzinho do ano passado e acabou em abril. A primeira temporada de 2023. Foi mal, eu me enganei aqui. Pensei alto e errado. E essa temporada de inverno de 2023, que no Brasil foi no verão, né? Porque o Brasil é invertido, hemisfério norte, hemisfério sul. O anime do dia, da vez, é Kubo-san Wamobi-wo Yuru-sanai. Que, na verdade, é um pouco equívoco fazer esse anime de review, porque ele tá na metade. A ideia é que ele fosse de 12 episódios, só que a produção, por algum motivo, atrasou o Covid e alguma coisa do gênero. E foi lançado 7. 7 de 12. Então, ele tá bem no meio. Mas, mesmo no meio, eu vou fazer a review dele, porque... Eu sei que não vai ter lá a grande coisa pra comentar sobre o anime depois que ele acabar. Porque ele é um anime estritamente não esquecível nem nada. Ele é bonito, é interessante. A abertura e a ending é... Principalmente a ending é fantástica. Tem umas colorações, uma animação muito bonita. As músicas funcionam também. Mas, tirando esse grau ali de, tecnicamente, de parte técnica ser elevado ao anime. É um anime que eu não diria que eu vá ter lá grandes coisas pra falar, porque ele é pouco ambicioso nesse sentido de plot. O plot dele é baseado num romance entre a Nagisa e o Junta Kun. Que estão ali no seu primeiro ano do colegial, acho. Tenho certeza. O Junta Kun, ele tem uma característica que eu acho... É, primeiro ano do colegial, 15 anos. É uma característica que eu acho fantástica. E que animes abordam, mas dessa vez, em esse anime, que abordou de maneira adequada. De maneira adequada porque ela é forçada mesmo. É uma característica, um defeito, ou uma coisa assim, muito forçada. Espera aí que eu vou tossir, que eu tô muito mal do garganta. Eu tô mal do garganta em semana já. Eu tô sem água aqui. Acabou minha água. Minha garganta tá doendo muito. Enfim. Tá na base do... da saliva. É, voltando. Então, Junta, ele tem uma característica comum em animes. Que é um personagem tímido. Apagado. E, no caso dele, invisível. É claro que é piada no anime. Cara, eu preciso beber água. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer em vídeo. Eu vou na cozinha pegar água. Minha garganta tá muito ruim. Espera aí, dois palitos. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer em vídeo. Então, eu costumo gravar vídeo sem edição, né? Vocês sabem disso. Eu faço na parte mais... Direto, né? Eu vou conversando com vocês sobre anime ou assuntos genéricos. Mas essa acho que é a primeira vez que realmente eu não consigo... Não sair tirando as aulas. As aulas eu saía. Porque as aulas eu esqueci alguma coisa. Mas a aula é menos séria. Mas é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo. E... Carteiro eu acho que eu nunca saí também. Mas eu precisei realmente sair. Porque minha garganta tá muito ruim. Tá difícil. Voltando então. O Junta... Ele é um personagem... Estereotipado, obviamente. Com a característica de ser invisível. Invisível no sentido de uma pessoa pouco notável em todos os sentidos. E que os colegas de sala, os professores... Em geral... Ignoram a existência dele sem querer. E eu vou falar uma verdade pra vocês. Ele é extremamente verossímil. Eu tenho alunos. Eu sou professor. Que eu tô fazendo a chamada. E eu... Falo o nome da pessoa duas, três, quatro vezes. Até me tocar que a pessoa tá na sala. Demora. Acho que é Naila o nome da menina. Peraí. Mas não é um aluno só. É mais de um aluno. Em mais de uma sala. E são alunos extremamente apagados. Não tem presença nenhuma. Quando você pensa nesse anime. Vê o Junta com o Como Invisível. Não é forçado. Tem pessoas que são invisíveis na sala de aula. E a culpa não é deles. Pode ser que eles até tenham, tipo... Uma boa presença nas matérias. Fazendo, entregando atividade. É sério mesmo. Tem pessoas que entre uma coletividade de 30, 40 alunos. Média, 30 alunos. Desculpa, garganta ruim mesmo. Eles literalmente não se destacam em nada. É surreal. Normalmente é mais com menina do que com menino. Mas eu também tenho alunos assim, meninos. Teve um que era do primeiro G. De uma turma que eu já dei aula. Ele é desse tipo de pessoa. Só que ele só se destacava porque ele sentava na minha frente. Primeira fileira, frente do professor. Senão eu não conseguia perceber ele. Tinha um outro que até foi engraçado. Eu tava indo embora, né? Pra casa. O nome dele é Renan. E aí eu trocando ideia com ele. Ele com o amigo dele do lado. E eu conversando com o amigo dele. Porque eu sabia que o amigo dele era meu aluno. E eu não me lembrava que o Renan também era meu aluno. Eu olhei. Puta que pariu. Os caras tão na mesma sala que ele. Sério. Invisível. Completamente invisível. Isso é mais comum do que parece. E é muito normal, assim. Entre colegas também. Parte da turma, né? Não é todo mundo, né? Porque o cara tem um amigo ou outro. Mas pode ser que o cara não tenha amigo nenhum na sala. Tinha uma aluna no terceiro E. No ano passado também. Que ela não era invisível. Porque ela era uma atmosfera negativa. Sabe quando a pessoa emana uma atmosfera agressiva? Peraí. Peraí, esse microfone. Cara, a gente tá difícil demais. Então, essa atmosfera que a menina emanava. Era uma atmosfera... Ela não era violenta. Mas ela tinha presença. Muita presença. Muita presença mesmo. Então, mesmo ela sendo uma pessoa que não tinha amigo nenhum. Ela tinha uma presença muito forte. Muito forte. Eu acho que eu tenho esse perfil. Eu acho que eu tenho uma presença forte. Eu não tenho certeza. Mas ou eu sou invisível. Ou eu tenho uma presença forte. Um dos dois. Eu tenho essa característica também de ser mais neutro. Só que eu sou neutro no sentido intenso e violento. Então, as pessoas acabam percebendo a minha presença. Porque eu emano sede de sangue. Não sei. Alguma coisa do gênero. No colegial, não. No colegial era até engraçado, né? Porque eu não respondia a chamada. Eu sou antissocial. E era antissocial pra cacete. O professor falava o meu nome. Eu olhava pro professor com uma cara de bunda. E ele sabia que eu tava lá. Ele sabia onde eu sentava. E eu não levantava a mão. Eu não falava um A. E esse é o tipo de personagem do ensino médio que eu era. Eu era bem agressivo. Então, pela aura destruidora. Pela... Talvez destruidora. Pela rebeldia adolescente. Eu marcava a presença. Mas o Junta Kun, e esse é o foco do anime. Ele é invisível. E a única pessoa que percebe ele é a Nagisa. É engraçado o humor do anime. Ele é fofinho. A Nagisa é um amor de pessoa. Ela é muito carismática. Ela é muito kawaii moi. Ela é moi. Ela é fofinha. Ela é muito bonitinha. Gente boa pra cacete. Gentil. Calorosa. É adorável. Adorável. E é um personagem apaixonante. E o Junta, ele é tímido. Ele é bonzinho. Ele é genki, né? Ele é uma pessoa gentil. Uma pessoa bem gentil. E ele tem um irmãozinho. Que é o Seita. Que é adorável. Seita é adorável. E por sua vez, a Nagisa tem uma irmã. Que é a Akina. A Akina é... A típica irmã mais velha. Que nem a minha irmã. Então, em partes também a minha irmã. É... Lazarenta. E gosta de fazer sacanagem com a irmã mais nova. A minha irmã era um pouco assim. Meu irmão nem tanto. Mas minha irmã era. Pera aí. Água. O professor do Junta e da Nagisa. O principal, né? É um anãozinho. Chamado de um sem. Vou gravar a tela. Esqueci de gravar a tela. Tô aqui rolando. Preciso com a tela. Mas tem que gravar. Pera aí. Esse tal de um sem aqui, ó. Esse tiozinho aqui. Parece com um bonequinho de... Sei lá. De pano. É muito interessantezinho. Tem os amigos deles da sala de aula. A mãe do Junta. É uma mocinha aqui. Essa é a Yoshi. Tem as amigas de escola da... Essa aqui é uma outra irmã da... Essa é a prima da Kudou. Se não me engano. Não é a prima da Kudou. Não. Não é a prima, não. A Saki é a prima dela. Ou a irmã. Que é a prima. E a Kubo é a mais velha. A irmã mais velha. A Kudou, acho que é a amiga da... E a Kudou e a Taira são amigas da Nagisa. A Maya não tem foto. De todo modo. Esse anime é incrivelmente agradável. E muito gostoso de ver. Apesar dele estar aqui como sem nem. Ele é romance, tá? Não é bem shoujo. Mas ele é romântico. E o tema dele, embora seja um pouco... Decadente. Como se fosse bullying. Ou alguma coisa do gênero. Porque o Junta, ele é invisível. Ele é positivado o tema ao extremo. E a Nagisa faz o anime se tornar um calor ambulante ao extremo. Ela é carismática. Que dói. Assim, ela é muito legal. E o Junta também é muito legal. E o casal dos dois é muito legal. E a família dela enxerga o Junta. Ele não consegue ser invisível. O poder de invisibilidade dele é anulado pela família da Nagisa. Ela, a irmã mais velha e a prima, enxergam ele completamente. Ele não consegue ser invisível. Mas falando sério. Eu tenho vários alunos que são muito parecidos com o Junta com. E não tem presença. Não tem presença. Não tô brincando. Não tem presença mesmo. Eu não sei se eu tenho presença ou não. Porque eu, como professor, eu sou o cara que fala pouco. Muito pouco. E as pessoas reclamam. Eu falo. Cara, se eu falar, eu vou falar merda. Então, nem queira que eu fale, tá? Já fala a verdade. Eu falo bosta. Eu sou uma pessoa que não pensa igual vocês. Eu não tenho a mesma sincronia de ideias. Então, eu evito falar pra não dar problema. Sempre faço isso. Os meus amigos me esquecem. Eles esquecem que eu existo. No meu canal do YouTube, dos meus amigos. Acho que amigos conhecidos, né? De presença. Eu tenho zero comentários. Assim, ou seja, eu não tenho amigos. Uma outra coisa também característica. Mesmo que eu divulgue o meu livro. Que eu escrevo um livro. Os meus amigos dão zero apoio. Então, eu não tenho amigos. Eu sou uma pessoa excluída. Segregada. Não sei se é porque eu sou uma pessoa bosta. As pessoas vão com a minha cara. Ou se eu, de fato, não tenho presença. Ou não lembro. Não fico preso na memória das pessoas. Eu não sei. Eu nunca perguntei. Eu não dou a mínima. Mas, tá de boas. Tanto o livro, quanto o canal. Suave. Esse não é o ponto. Mas, eu não sei se eu tenho ausência de presença. Se a minha amizade. Ou a minha... O que eu sou, né? Como indivíduo. Ao me exercer como indivíduo. Causa sentimentos positivos ou negativos. E... Ou sentimentos que são facilmente esquecíveis. Não sei. Não sei. Simplesmente não sei. Mas, eu me sinto... Nesse sentido, muito próximo e muito parecido com o Junta-san. O Junta-kun. É Junta-kun? Peraí. É Kun ou é San? Não. É o Junta. Só o Junta. Não tem honorífico. Então, o Junta. Eu me sinto muito parecido com ele. Tá? Não no sentido de... De necessariamente ser invisível. Porque eu não sei se eu sou aquele tipo de pessoa que marca a presença pela raiva. Pela sede de sangue. Que nem eu falei da garota do 1. Do terceiro que eu tinha. Que ela tinha uma presença muito forte. Apesar de ela ser... Antissocial ao extremo. Antissocial ao extremo. Eu também sou antissocial ao extremo. Eu me via muito nessa menina. Na sala de aula. Eu me via muito nela. Como o professor vê no aluno, né? Eu me via muito nela. Porque eu sou daquele jeito. Arrogante. Egocêntrico. Isolado. Não tô criticando ela. Tô dizendo que é o que eu vejo nela. Uma pessoa intransponível. Incomunicável. Só que eu não era bem seguro de si. Eu era mais Yankee, né? Eu era bem Punk. Eu tinha um ar de... De delinquente. Delinquente e nerd. Mas ainda delinquente. E eu não sei qual é... O ar dela não é delinquente. O ar dela é só... É... Nerd mesmo. Nossa, tá difícil. Pera aí, pô. Foda. Me voltando pela milésima vez. Porque hoje eu não devia nem estar gravando o vídeo. É... Nesse caso do Junta, eu não sei se eu tenho esse ar... De invisibilidade. Devido a... Não presença mesmo. Eu não sei. Eu simplesmente não consigo me ver... Como um... Um terceiro. Eu não me vejo como um terceiro... Existindo no mundo. Eu não tenho essa capacidade de... De me ver... Assim, né? Outras pessoas que me vejam... É que me falam o que eu sou... Porque eu não consigo mesmo. Mas de todo modo... Os meus amigos... Já eram. Todos eles. 100%. Estou falando 100% mesmo. Os colegas de blog... Esquece. Os colegas... Que participam no blog... Mas não são parte do blog, né? Os caras que estão por lá também esquecem. Tirando com o Do-San, que parece que de vez em quando... De vez em quando o Muragami. Mas pontual. Mas colegas de escola? Esquece. Colegas de faculdade? Já era. Colega de cursinho? Tchau. Colega de trabalho? Com certeza não. E aluno? Também não. Aluno também não. Aluno, ele fica um ano depois. De vez em quando, eles ficam no grupo do Discord ali. Até que tem, assim, uns brother que eu acho a gente boa. Eu gosto de ser amigo dos caras. Mas eu me sinto uma pessoa extremamente... Nesse sentido, uma autocrítica. Eu sou negativo. Eu sou incômodo. Eu não me vejo como alguém digno de estar ao lado socializando com os outros. Essa é uma coisa minha. Mas por que eu tô falando essas coisas enquanto eu falo do review do anime? Porque o Juntasen é um amor de pessoa. Tá? É o meu princípio utópico de identidade. Eu queria ser que nem ele. Eu invejo o Juntasen. Eu invejo ele. É o tipo de pessoa que eu queria ser. É esse... Eu sou muito traumatizado pra ser assim. Eu não consigo, tá? Mas eu adoro o Juntas. Eu adoro. Ele é meu tipo de personalidade preferido. Pessoas extremamente gentis. Calorosas. Resilientes. Intocáveis. E na dele. Muito na dele. Eu gosto disso. Muito na dele. Eu queria ser mais isso. Outro ponto. Eu adoro a Kubo-san. Porque a Kubo-san é o tipo de pessoa que eu amo. Amo porque é o tipo de pessoa que... Que tem uma malícia. Mas é uma malícia com uma bondade extrema. Tá ligado? Uma malícia preenchida com uma bondade extrema. Os dois personagens me encantam, tá? Os dois me encantam bastante. E é por isso também que eu gosto muito desse anime. Apesar do anime não ter terminado ainda, né? Então, esse anime eu recomendo. Recomendo. É um anime com o qual eu me identifico? Completamente. Tá? Tanto com o protagonista masculino, quanto com a protagonista feminina. Me identifico completamente. Apesar de não ser atração no sentido... É, porque eu tenho atração mais por yank. A minha atração por mulher é mulher rebelde. Eu tenho uma atração por mulheres fortes. Gentis. Mas... Autossuficientes. E... Meio... Destrutivas, sabe? É roqueira. Talvez. Um perfil mais agressivo. Esse tipo de mulher me encanta. E não é o caso da Kubo-san. Também ela é um anime. Por exemplo, de anime. Mas... É... A gentileza dela me... Me dá um respeito absurdo. É o segundo tipo de mulher que eu gosto. Mulher que... É de uma generosidade. E de um calor humano. Surreal. Tá? Eu acho fantástico. Fantástico mesmo. Fantástico demais. É... Mas enfim. Voltando aqui pro rio do anime. É um anime extremamente... Favorável. Favorável peça. Satisfatório. Incrível mesmo. É... Muito caloroso e agradável. Recomendo demais. Logo logo eu volto o anime, né? A... A... Segunda metade, né? Daqui 34 dias. Se não me engano. Deixa eu ver qual é a data. Ele vai voltar em... É... 34 dias. Demora ainda, mas... Uma hora vai. E quando eu voltar eu vou continuar vendo e terminar o anime, obviamente, né? Porque esse anime aqui eu gostei muito. E é isso. Esse aqui é o review muito mais pessoal do que deveria ser. Porque eu falei mais de mim do que devia. É... Tossi horrores aqui. Foi um review meio torto. Por causa do contexto doente. Que eu tô doente faz duas semanas. Literalmente duas semanas que eu tô mal. A da saúde mesmo. É... Espero que... Eu não sei qual imagem eu usar de capa. Tô vendo umas imagens aqui legais pra caramba. Talvez use uma essa daqui. Vou pensar no caso. Mas... Grato demais pela presença. Comentem aí o que vocês acharam do anime. Que sejam críticos. Fale aí que é uma bosta. Vocês que sabem aí também. Vocês não gostam, não gostam. Não sei. Vocês escolhem. Copa qualquer coisa. Qualquer tipo de... Peraí, água. Qualquer tipo de opinião aí que vocês acharam tosco da minha parte. E pode ficar irritado também. Relaxa, de boas. É... E review. Não foi lá a maior qualidade do mundo agora. Uma coisa vocês não podem negar. Esse anime é lindo. Traço. A direção é ótima. A condução dos arcos de relações entre os protagonistas é ótima. Charakter design é muito bonito. O como ele conduz as ações. Não é a parte de direção. Mas a parte de eventos. Os eventos que vão se desencadeando. Funcionam bem também. É um anime com um tema bem slice of life cotidiano. Então não tem grandes coisas. E é bem clichê nesse sentido. Não tem nada de extravagante ou excepcional. Mas ao mesmo tempo é uma qualidade consistente. E essa consistência faz com que o anime seja muito bom. E eu gosto pra cacete dele. Mesmo só tendo sete episódios, tá? Então aí um pouquinho de fanboy. Com um pouquinho de elaboração crítica pra não ser só fanboy. E... Perdão aí, mas eu tenho que cair fora que tá difícil. Desculpa qualquer coisa mesmo. E falou aí, galera. Até a próxima revidão de anime temporada. Espero que minha saúde esteja melhor. Falou, até mais.